Eu nunca pensei que seria tão difícil falar de um livro bom na minha vida. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki. E hoje é dia de falar pra vocês sobre um livro que me surpreendeu, me deixou bugada, não fiquei muito bem na cabeça, não. Ou foi tão incrível e renovador, assim, pra mim ler um livro desse que eu tinha que olhar as coisas de um jeito diferente depois disso. Quando eu comecei a ler esse livro, gente, eu não tava esperando muita coisa. Eu fico com as expectativas baixas e, ultimamente, eu tenho ido com as expectativas muito baixas nas minhas leituras e isso tem me feito muito bem. Só que dessa vez eu me surpreendi de uma forma que eu não consigo colocar em palavras. Primeiro que o livro prende muito rápido e, quando você vê, já foi pra página 300. E aí você acabou o livro, porque ele tem só 380 páginas. Que é os quase completos do Felipe Barbosa. Eu acho que vocês já conhecem esse livro porque eu falei dele no lançamento de abril ou maio, que foi uma das sinopses que mais me deixou chocada. Porque quando a sinopse explica pra você o que é a proposta da história, você vai ficando um pouquinho assim, o que que tá acontecendo aqui? E conforme você vai lendo o livro, você descobre que a sinopse é apenas uma fresta que ela abriu ali pra mostrar pra você que esse livro tem um universo muito sinistro. Primeiro que eu não consigo colocá-lo em um gênero só. Os Quase Completos, ele é um romance contemporâneo, mas ele vai sair muito do universo que a gente conhece. Ele vai pra outros lugares. Ele começa a apresentar aspectos da magia. A princípio eu pensava que era meramente um realismo mágico. Depois eu pensei que estava realmente lendo uma fantasia urbana. E aí às vezes eu pensava que estava lendo um mero romance contemporâneo. E ele é uma mistura de coisas. E que mistura incrível. Na verdade, o livro, ele tem 3 narrativas. Ele vai contar a história do Quase Doutor, da Quase Viúva e do Quase Repórter. Todos eles são adultos que estão passando por um momento muito complicado da vida. O Quase Doutor é um artista frustrado. Ele sempre amou pintar quadros, mas teve que deixar isso de lado pra poder viver a medicina. O Quase Repórter está extremamente insatisfeito com o trabalho, porque ele não consegue demonstrar a sua opinião nos textos que ele escreve. E tem a Quase Viúva, que tá com um noivo em coma no hospital, sem saber o que vai acontecer. E se questionando também sobre a pessoa que ela é e o relacionamento que ela tem com o noivo. O interessante pensar é que somente duas narrativas vão ser feitas em primeira pessoa. Tanto o Quase Doutor quanto a Quase Viúva vão ter a narrativa em primeira pessoa, o que é muito interessante. E quando a gente chega na vez do Quase Repórter, a gente tem a narrativa em terceira pessoa. E a princípio eu não entendi por que ela era contada assim, mas conforme você vai entender na história, você vai descobrir que é muito fundamental que isso seja dessa maneira. A história começa a partir do momento que o Quase Doutor, ele vai pro ponto de ônibus pra pegar o ônibus correndo pra ir pra uma cirurgia de última hora. E quando ele chega lá, ele recebe o convite de um senhor pra poder entrar num ônibus e viver uma vida diferente por um dia. Fugir daquela correria da vida frustrada e pegar um atalho, quem sabe, pra felicidade. A história do Quase Repórter já é diferente. Ele perdeu a esposa, ele é viúvo, a esposa dele foi atropelada por um ônibus e morreu. Só que tudo foi declarado como se fosse suicídio. Mas ele acredita que a esposa dele, uma mulher cheia de vida, jamais cometeria isso. Jamais já abriria a mão da sua própria vida. Já a Quase Viúva, ela tem uma narrativa em primeira pessoa, ela tá dentro de um hospital, tendo que conviver com uma vida muito difícil. Ao mesmo tempo, ela também tem uma carreira um pouco frustrante. E todos esses problemas vão pesar nesse momento, quando ela tá frágil e sozinha. Só que a incrível sinopse desse livro vai apresentar que essas três vozes, que esses três personagens, estão conectados de alguma forma. Quando, na verdade, você não sabe, você não consegue enxergar essa conexão de forma alguma. A sinopse é muito clara, ela diz pra você que tudo isso é uma única história. Só que você não consegue juntar isso. São muitos quebra-cabeças. E, na verdade, essa história é inteira um verdadeiro quebra-cabeça. E você vai receber peça por peça, muito aos pouquinhos. Até que, de repente, cai tudo na tua mão. Prepara o coração. Ele tem um romance. Na verdade, os três, né, os três vivem romances. Eles tiveram amores na sua vida. Eles vivem nessa fase. Eles estão adultos. Eles agora já vivem a sua vida, a sua carreira consolidada. Todos eles já estão ali na casa dos 30, mais ou menos. Então, você vê que eles sofreram com os amores do passado. Eles estão sofrendo, também, pelo amor no presente. E todos eles vão ter que abrir a mente pra poder, finalmente, entender quem eles realmente são, quem eles realmente querem ser e pra onde eles querem ir. Então, pra mim, esse livro, na verdade, ele é uma grande metáfora sobre todo ser humano. Eu acho que qualquer pessoa que vai ler os Quase Completos vai se identificar. Eu me identifiquei muito com o Quase Doutor. Eu me identifiquei muito com o Quase Repórter. Que, às vezes, eu me identificava muito com a Quase Viúva. Todos eles têm aspectos na vida que trazem um pouquinho pra gente, também. A gente, meio que, acaba se lendo nesse livro. Ele, na verdade, vai questionar a nossa vida. E ele vai questionar por que a gente é tão frustrado. Por que a gente acaba abrindo mão dos nossos sonhos. Só pra, às vezes, simplesmente satisfazer os sonhos das outras pessoas. Embora esse livro tenha três narrativas, eu sinto que o Quase Doutor é o protagonista, é a estrela desse livro. Ele deu graça pra essa história. O Quase Doutor é um grande exemplo de personagem. Ele é um cara extremamente divertido. A gente vai acompanhar muito mais, inclusive, a história dele, narrada em primeira pessoa. Ele, nessa viagem, nesse ônibus alaranjado, que leva ele pra um reino meio louco, paralelo. Onde tudo é muito diferente do que ele conhece, do que ele sabe. E ali, ele tem que abrir a mente dele. E também reaprender a conhecer a si mesmo. Porque o Quase Doutor, ele se perdeu muito no meio do caminho, por ser um artista frustrado. É muito fácil, hoje, a gente se desviar do nosso sonho, do nosso objetivo. A gente abrir mão disso, simplesmente, porque é difícil demais. Ou porque não traz segurança. Escritores, cantores, pessoas que querem abrir seus negócios, pessoas que querem entrar numa faculdade muito difícil. Tudo apresenta muita dificuldade pra você realizar. E o Quase Doutor, ele vai viver isso. O fato de que ele conseguiu passar em medicina, ele se tornou um cardiologista renomado, com o seu próprio consultório, com uma vida muito bem estruturada. E, mesmo assim, não ser feliz. A Quase Viúva foi uma personagem muito complicada pra eu ler, entender. Ela tá irritada com tudo. Ela não gosta do ambiente do hospital. Então, a princípio, ela se mostra uma pessoa extremamente estressada e fria. Mas é aí que eu consegui me identificar muito com ela. Porque ela tem muitas frustrações na vida que todo mundo tem. E acaba lidando com isso da pior forma possível. O Vitor é o Quase Repórter. E ele foi um protagonista, assim, que foi uma ponte na história. Ele conectou a história da viúva com a história do Doutor. E ele meio que deu uma visão completamente diferente. Eu acho que é no Quase Repórter que a gente consegue entender, primeiro, por que esse livro é um realismo mágico. Como esse vídeo não tem spoiler, e principalmente porque eu vou fazer questão de não dar spoilers pra vocês, eu quero que, quando vocês forem ler os Quase Completos, que vocês passem pela experiência que eu passei sem entender nada, não posso deixar de citar o fato de que é um livro de 380 páginas, mas que eu li como se fossem 150. Mas, quando terminei, é como se eu tivesse lido umas 600. Porque é um livro muito rápido. A narrativa do Felipe, ela é muito sagaz, assim. Principalmente porque a história, ela é muito objetiva. Todos os protagonistas, eles passam por muita coisa. E todas essas coisas, elas vão se complementando. O autor não precisa desenhar pra você que X e Y são a mesma coisa, porque você vai entender. E eu gosto disso. Eu gosto quando o autor não subestima também o leitor. Eu gosto quando eles deixam as coisas também soltas pra gente também juntar. É uma experiência de leitura muito emocionante. Eu fiquei chocada durante vários momentos. E conforme eu fui avançando, principalmente depois da página 200, as coisas na minha cabeça começaram a fazer sentido. E foi quando também eu comecei a ter as minhas próprias teorias. Porque você vai lendo o livro e você vai criando as teorias internas. Foi muito insano ler esse livro. Ai, eu li esse livro um dia, gente. O objetivo do livro, com três histórias extremamente diferentes, é um só. Mostrar que a gente precisa sim lutar pra ir atrás dos nossos sonhos. Que nunca é tarde demais. E principalmente, que você pode sim recomeçar a sua vida do zero. Ok? Isso me deu um pouco de esperança. Né, gente? Me deu muita esperança, na verdade. Foi um livro que mexeu muito comigo. E foi um livro que eu li muito rápido. Afinal, o autor não quis escrever uma história com início, meio e fim. Ele vai recuar no tempo. E vai retornar o tempo todo. Pra poder explicar pra você coisas que vão fazer muito sentido. E é por isso que a história fica muito sagaz. Porque ele não precisa gastar dez páginas pra te contar um fato. Ele faz isso numa memória de duas páginas. E tá tudo certo. É um livro muito completão. Se me permitem aí a tirada. E, obviamente, que ele não poderia deixar de levar cinco estrelinhas e lindas e maravilhosas. Bem, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha análise do livro mais surpreendente que eu já li. Além de ter essa capa linda e maravilhosa, não posso deixar de citar que o Felipe Barbosa é vencedor do Prêmio Polio de Literatura com esse livro aqui. E não posso deixar de falar que vai ter sessão de autógrafos, sim, do Felipe Barbosa na Bienal do Livro. Vai ser, inclusive, no mesmo dia que eu vou estar lá, que é no dia 4 de agosto. E ele vai estar autografando seus livros lá no stand da Arqueira a partir das duas horas da tarde. Então, não se esqueçam disso. Quero dar um abraço no Felipe também. Não se esqueçam que o link pra comprar as Quase Completas da Amazon vai estar aqui embaixo pra vocês adquirirem. E se vocês comprarem e lerem esse livro, compartilhem comigo nas redes sociais a opinião de vocês. Quero, sim, comentar esse livro com outras pessoas, pelo amor de Deus. E não joguem spoiler nos comentários. Vamos ajudar aí o coleguinha que ainda não leu, tá bom? Bem, amores, é isso. Um big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!